Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é normal, eu sei Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Vamos cantar! Tudo pra te impressionar, se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho, você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Eu vou te impressionar Eu canto olhos nos olhos, você vai pirar Jantar a anjo e velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você Levanta essa mão, Rio de Janeiro! Levanta, balança! E solta a voz, quero ouvir! Já comprei até porque... Rosas lindas de todas as cores Se quiser um azul do céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda, Deus abençoou Seu perfume é o que me faz feliz Seu perfume é o que me faz feliz E uma roupa nova pra te ver A voz linda de todas as cores Especialmente dedicadas a você Se quiser um azul do céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda, Deus abençoou Seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo, então fui num pagodinho Pra te encontrar Vai, Nandinho! Eu peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver sambar Vem, vem! Quando a gente ama, a gente fica meio bobo É tudo que eu sei É assim que funciona Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento pra me declarar Bora lá! Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho, você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Eu canto, olha os meus olhos Obrigado pelo carinho, viu, gente? A luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você Levanta essa mão! Levanta essa mão até no dia! Balança! Canta pra mim! Já comprei até o quê? Coração de cores E uma roupa nova pra te ver A voz linda de todas as cores Especialmente dedicadas a você Se quiser um azul do céu te dou Só pra colorir o seu jardim A voz linda de Deus abençoou Já comprei até buquê de flores Rosas lindas de todas as cores Se quiser um azul do céu te dou A voz linda de Deus abençoou Deus abençoou essa tarde que foi maravilhosa Até a próxima vez que Deus quiser Obrigado, Efebio Dia! Essa maratona Efebio Dia é sempre um prazer estar com vocês Quem gostou dá um grito Ousadia! 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 Tchau, Efebio Dia! Tchau! Seu perfume é o que me faz feliz Tchau, Efebio Dia! Seu perfume é o que me faz feliz Tchau, Efebio Dia! Especialmente dedicadas a você Tchau, Efebio Dia! 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 Tchau, Efebio Dia!